Olá, meus queridos, já estamos aqui diretamente dos estúdios do Supremo TV para mais uma aula, mais um bloco e eu aqui fui pega de surpresa porque estava desatenta, mas já voltei ao ritmo, já estou aqui disposta a retomar as nossas considerações, aos nossos estudos com respeito ao direito de família, exatamente para trazer mais informações, mais considerações que reputo serem de suma importância. Nós estudamos que para os filhos concebidos fora do casamento, não há presunção de paternidade. A regra do patereste, a regra de que a paternidade é certa, porque reputa-se pai de determinados filhos. Aquele homem só se aplica para os filhos que nasceram de uma mulher casada. Porque a lei presume que todos os filhos que tiverem sido concebidos na constância do casamento, sejam filhos também do marido da mãe. E esta mesma presunção de paternidade não favorece os filhos concebidos fora do casamento. Há até quem defenda, e a meu sentir com razão, que nem para os filhos concebidos na constância da união estável, Então, essa presunção de paternidade favorecerá. Por quê? Porque esses filhos vão precisar igualmente do reconhecimento. De serem admitidos voluntariamente como filhos de alguém. Mas acontece que se não houver o reconhecimento voluntário, outra saída não nos restará se não buscarmos o reconhecimento forçado. Este reconhecimento forçado é exatamente o que nós buscamos através do manejamento, através da propositura de uma ação de investigação de paternidade. A ação de investigação de paternidade é uma ação de perfiliação compulsória. É uma ação através da qual nós vamos buscar o reconhecimento judicial da existência de um vínculo de filiação, porque o suposto pai se recusou a reconhecer voluntariamente um filho com o seu. Então, esta ação de investigação de paternidade é uma ação de natureza puramente declaratória. Porque o que o que o autor, o investigante, pretende com ela? Exatamente obter a certeza de que o investigado seja efetivamente seu pai. Não é o juiz que vai constituir um vínculo de filiação. Ele vai, então, somente reconhecer a pré-existência deste vínculo. Quer pelo critério biológico, quer pelo critério sócio-afetivo. E por ser ação de investigação de paternidade, uma ação de natureza puramente declaratória, porque o que se pretende com ela é apenas a declaração de que o investigado efetivamente seja o pai do investigante, como só ia acontecer com todas as ações de natureza puramente declaratória, esta ação de investigação de paternidade é igualmente uma ação imprescritível. O que significa dizer que as pessoas não perdem, com o transcurso do tempo, o direito de obter a certeza de quem seja o seu pai. Essa ação de investigação de paternidade, eu vou aproveitar a oportunidade para relembrá-los, é muito parecida com uma outra ação que nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui, quando falávamos dos filhos concebidos na constância do casamento. Para os filhos que foram concebidos na constância do casamento, eu até destaquei uma ação que chamei de vindicatória de paternidade. E agora que estamos a tratar dos filhos concebidos fora do casamento, eu tenho essa ação de investigação de paternidade. As duas ações, vindicatória de paternidade e investigatória de paternidade, são da mesma natureza, ambas declaratórias, são imprescritíveis, e buscam uma sentença que, se favorável ao autor, irá declarar o réu como sendo seu pai. A única diferença é no ônus da prova. Porque a ação de investigação de paternidade cai na regra geral de que o ônus é de quem alega. Então, cabe ao investigante provar que o investigado é verdadeiramente seu pai, para que o juiz convencido o declare como tal. Ao passo que na ação vindicatória de paternidade, há uma inversão desse ônus. porque o autor ele não precisa provar, ele está dispensado de provar fatos sobre quais há presunção legal. Então, a lei já o favorece presumindo o marido de sua mãe como sendo seu pai. E quem quiser, marido da mãe, que prove o contrário. Então, a única diferença é no ônus da prova. Porque as duas ações são de natureza declaratória, porque visam obter a certeza, a declaração de quem seja o pai do autor. E esta ação de investigação de paternidade é de competência do juiz da família. Ainda que a sentença que nós estamos buscando declaratória da paternidade. Vá ser título a ser levado no registro civil para que a decisão proferida ali seja averbada no registro de nascimento do filho, a competência não é das varas de registro público, mas sim do juiz da família. Por quê? Porque a questão de fundo é a declaração da existência ou não de um vínculo de filiação. que denota uma relação de parentalidade. Matéria de direito de família. Está certo? Esta ação eu destaco em primeiro lugar como legitimado ativo o filho. Levando-se em consideração que ninguém pode demandar em nome próprio direito alheio, então o direito de obter a certeza de quem seja seu pai é do filho. Por isso que a ação de prova de filiação compete ao filho. e se menor, ok, que ele venha para a ação devidamente representado ou assistido. Vejam-se o filho de Mariazinha quer obter a certeza de que é filho de Tonhão, a ação para provar essa filiação compete ao filho de Mariazinha. Então, ele que é o legitimado ativo e se for o caso que ele esteja devidamente representado ou assistido por Mariazinha. Mariazinha não é autora da ação. ela está ali apenas para representar ou assistir seu filho porque é menor. Porque o legitimado é ele. E eu falo isto até com muita energia e alguns podem pensar parece óbvio mas eu devo compartilhar a minha experiência de muitos anos que atuei em vara de família. O que se via de grandes escritórios nas ações de investigação de paternidade a mãe como autora e alguns juízes mais exigentes determinavam que se aditasse a inicial para regularizar o palativo. E tinham advogados que não sabiam o que estava acontecendo. Eles propunham ação. Mãe de tal neste ato representando seu filho vem propor ação. tem juiz que deixaram passar batido. Ele entendeu. Mas outros mais formalistas falavam corrija isso aí. Porque eles queriam que a inicial tivesse outra redação. Filho de tal neste ato representado por sua mãe. Não é a mãe representando o filho que propõe. é o filho representado pela mãe que tem legitimidade para propor. Porque a lei é clara. A ação de prova de filiação compete ao filho passando aos herdeiros se ele morrer menor ou incapaz. A ação de prova de filiação compete ao filho enquanto viver passando aos herdeiros se ele morrer menor ou incapaz. E se iniciada a ação pelo filho os herdeiros poderão continuá-la salvo óbvio se julgar distinto processo. se julgar distinto processo como você vai continuar uma ação cujo processo já fim do mas legislador às vezes gosta de falar o óbvio e muitas vezes é até bom que se fale mesmo para dissipar qualquer tipo de dúvida que possa surgir. então quem tem legitimidade para propor ação filho a não ser que ele já tenha morrido menor ou incapaz quando os herdeiros dele poderão tomar essa iniciativa agora se o próprio filho propõe e falece pouco importando se faleceu menor ou maior capaz ou incapaz os herdeiros poderão prosseguir com essa ação salvo se julgado extinto o processo guarda isso aí guarda isso aí porque eu vou voltar a falar dessa legitimidade para uma ação de investigação de paternidade consoante o disposto no artigo 1606 evidentemente que no polo passivo nós vamos colocar quem o suposto pai o investigado aquele que o autor pretende que seja declarado seu pai e essa ação de investigação de paternidade ela tanto pode ser proposta em face do suposto pai se vivo se vivo for como também em face dos seus herdeiros quando já falecidos nós admitimos ação de investigação de paternidade pós-mortem e aí no polo passivo pelo amor de Deus não me coloquem inventariante 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 gente só serve para o processo de inventário e para responder pelo espólio a ação tem que ser proposta contra os herdeiros ok agora o mais importante vem agora prestem atenção porque esta ação de investigação de paternidade ela tanto pode ser proposta opa com fundamento no critério biológico como pode ser proposta com fundamento no critério sócio-efetivo que são aqueles dois critérios que nós já estudamos que são determinantes da existência de um vínculo de filiação se nós podemos chegar à conclusão que duas pessoas são pai e filho tanto pelo critério biológico em virtude da relação de consanguinidade como pelo critério sócio-efetivo em virtude de uma relação de afetividade então essa ação de investigação de paternidade igualmente pode ser proposta com base com fundamento nos dois critérios tanto no biológico quanto no sócio-efetivo e evidentemente que se a ação for proposta com base no critério biológico quais quais são quais são os fatos a serem alegados e provados por quem alegou exatamente uma relação de consanguinidade porque o critério biológico é o que se baseia na existência de laços de sangue de uma relação consanguínea e exame de DNA é maravilhoso não é indispensável mas é uma prova poderosíssima para demonstrar existência de relação de consanguinidade sobretudo porque nos dá um resultado com probabilidade de certeza na casa dos 99,999999% o índice de erro no resultado do exame de DNA é mínimo só não é de 100% porque 100% é só Deus só Ele é o Senhor absoluto mas é quase 100% a exame de DNA é a única prova a ser produzida não aliás exame de DNA é um tipo de prova recentemente digamos assim recente praticamente nova quando o exame de DNA surgiu no início ele era tão caro que era inacessível a maioria das pessoas nas ações de investigação de patendado do dia a dia tinha exame de DNA não era só processo bafão envolvendo o rico depois começou a expandir esse método e hoje nós temos mais acessibilidade a esse tipo de exame nós quando exames de DNA não existiam quando era muito caro como é que vocês faziam exame hematológico o exame hematológico é interessante porque ou ele me dá 100% de certeza ou ele me dá 0% de certeza ou é uma coisa ou outra porque o exame hematológico ele me dá um resultado de 100% de certeza de que Tonhão não é o pai do filho de Mariazinha que Tonhão não é o pai exame hematológico me fala com 100% de certeza mas ele não me dá certeza nenhuma de Tonhão ser o pai exame hematológico era muito usado um exame fácil simples barato mas que só servia para afastar paternidade com 100% de certeza mas nunca foi útil para confirmar porque se Mariazinha tem um tipo sanguíneo A e seu pai e seu filho tem o tipo sanguíneo B o pai do filho de Mariazinha só pode ser alguém com o tipo sanguíneo B e se Tonhão tem o tipo sanguíneo A ele não pode nunca ser o pai mas e se Tonhão tem o tipo B igual o tipo sanguíneo do filho de Mariazinha ele pode ser o pai mas todos os demais homens de tipo sanguíneo B também poderia ou sim então para resolver essa dificuldade a prova que muitas vezes era produzida era exatamente no sentido de demonstrar que na época provável da concepção o investigado mantinha relações sexuais com a mãe do investigante provar relações sexuais é gente quase impossível sobretudo em virtude da clandestidade que o ato normalmente acontece a gente provava assim através de indícios namoravam saiam juntos já foram vistos entrando saindo do motel no interior então sempre vai ter uma fofoqueira que vai saber contar e quando se usava essa prova indiciária nunca direta de relações sexuais mantidas pelo investigado com a mãe do investigante só lhe restava duas saídas ou ele negava fazendo uma defesa direta ou se não tinha como negar todo mundo viu ele podia admitir reconhecer porém argumentando um seu único é a tese do plurum concubinado olha seu juiz eu não tenho como negar de fato eu mantive relações sexuais com Mariazinha mãe do investigante mas eu não fui o único aí abre a dúvida para o juiz Tonhão você pode até ser o pai mas Tonhão eu posso não ser porque outros também podem eu já tive uma audiência que eu participei que o investigado não teve como negar que mantinha relações sexuais com a mãe do investigante porque eles namoravam mas ele falou outras pessoas também tiveram e como essa era uma tese defensiva muito fácil em nome da ampla defesa o juiz ele falou então prove ele trouxe o primo o primo admitiu a Mariazinha mãe do investigante admitiu fizeram um acordo vamos fazer exame hematológico o exame hematológico excluiu a possibilidade do investigado seu pai mas colocou o primo na berlinda pode ser o tipo sanguíneo do investigante era o mesmo do primo do investigado que foi rolado como testemunho para favorecer o investigado e de testemunho ele passou no acordo a seu pai loucura mas é o que acontece agora se a ação de investigação de paternidade é proposta com fundamento do critério biológico o que se tem que provar direta ou indiretamente é esta relação de consanguinidade ou com exame de DNA ou com exame hematológico que abre a brecha para ser mas relações sexuais mantidas pelo investigado com a mãe do investigante na época provável da concepção mas quando a ação de investigação de paternidade é proposta com fundamento no critério socioafetivo o que se tem que alegar e provar não é a consanguinidade mas sim a relação de afetividade afetividade e aqui eu preciso abrir um parênteses aqui eu preciso chamar atenção de todos preste atenção não é qualquer relação de afetividade que autoriza o juiz declarar o investigado como sendo o pai do investigante não esta relação de afetividade que terá que ser alegada e provada por quem alegou é existente entre duas pessoas autor e réu investigante investigado que sempre se trataram nominaram consideraram e sobretudo amaram de fato como pai e filho essa relação de afetividade é exatamente a que se demonstra na posse do estado de filho o que que é posse? posse é fato o que que é posse do estado de filho é quando de fato o investigante foi tratado reputado nominado e sobretudo amado como filho do investigado essa relação de afetividade é exatamente a existente entre autor e réu que exatamente fez com que um aparentasse ser o pai do outro fez com que um aparentasse ser o filho do outro não tem relação de sangue nenhuma mas aparentavam ser pai e filho porque eles de fato viveram esse amor de pai e filho e os contrários a ação de investigação de paternidade ser proposta com fundamento no critério sócio-afetivo é porque desta forma nós estaremos forçando o investigado adotar o filho do adotar o investigante como filho gente ninguém está forçando quem quer que seja a nada porque essa ação de investigação de paternidade com fundamento do critério sócio-afetivo é apenas para regularizar uma situação de fato pré-existente se ninguém quer ser forçado a adotar então não brinque de ser pai porque nesse caso nós estamos falando de alguém que já adotou adotou de fato quando tratou reputou considerou o filho de outro como seu e que o juiz vai fazer simplesmente declarar isso e ele vai declarar porque não houve reconhecimento forçado nós não estamos falando de que qualquer um pode ser declarado pai do outro se tiver relação de afetividade não nós estamos falando de duas pessoas que de fato já viviam esse amor de pai e filho porque já se relacionaram como se fosse já aparentaram ser gente pode transformar em propriedade mediante os campeões união estável não pode converter-se em casamento então por que que aquele que aparenta ser filho não pode ser declarado como tal então essa ação é para regularizar situação de pessoas que de fato foram adotadas como filhas de fato e foram tratadas consideradas e amadas como filho mas por falta de um reconhecimento voluntário está buscando reconhecimento forçado está certo e então são os dois fundamentos que podem ser colocados na ação de investigação de paternidade biológico e sócio-afetivo só com esse detalhe se a ação for proposta com base do critério biológico o fato é ser alegado e provado porque alegou relação de consabilidade se se propõe uma ação de investigação de paternidade pelo critério sócio-afetivo o fato ser alegado e provado é essa posse do estado de filho e vivencia a posse do estado de filho aquele que tem uma relação de afetividade com alguém que sempre lhe amou e lhe considerou e lhe tratou como verdadeiro filho ok com essas considerações nós vamos encerrar mais este bloco mas eu preciso ainda na sequência na próxima aula no próximo bloco insistir nessa ação de investigação de paternidade porque eu quero apresentar aos senhores uma decisão do STJ importantíssima que inclusive foi publicada os seus informativos que relativiza a coisa julgada nessas ações de perfiliação compulsória vale a pena conhecer o que que o STJ decidiu a respeito dessas ações combinado eu agradeço imensamente a atenção de todos a oportunidade que mais uma vez tive de estar aqui falando de um assunto que tanto me dá prazer eu gosto realmente de direito de família e eu espero podermos estar juntos mais uma vez na sequência numa nova oportunidade se Deus quiser muito obrigada e até a próxima uma